Galo, galo Galo, galo Galo, galo Rafael, a expectativa para esse primeiro jogo da semifinal, você como titular? Feliz e empolgado com a oportunidade, uma responsabilidade grande, substituir o Fred, a fase excepcional que ele está, ainda mais os gols que ele fez, quatro gols na Libertadores, mas eu sempre me preparei, sempre me dediquei, e espero fazer a melhor partida para ajudar o Atlético. Esses jogos decisivos agora, em que se exige mais ainda dos jogadores e mais o apoio da torcida também, que você conhece bem isso, né? A gente tem uma sequência importante, a torcida já deu show ontem, nos apoiando e nos ajudando, tem que fazer valer, né? Porque se o RT ceder o jogo aqui para a gente no Mineirão, que a torcida vá em peso, nos apoie do início ao final, que nós dentro de campo também vamos fazer de tudo para puxar e incendiar a torcida e sair de lá com grandes resultados. Está sentindo o time preparado, com o espírito dessas decisões? Sim, a gente teve vários jogos ao longo da fase de classificação, agora decisão, o grupo extremamente preparado, focado, e querendo fazer um bom jogo para poder conquistar essa classificação. Agora faz aquela convocação para a massa no domingo, é o primeiro jogo, como é que você espera o Mineirão? E aí, massa atleticana, contamos com o apoio de vocês, vamos lotar o Mineirão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho